Olá, acadêmicas, acadêmicos do curso de pedagogia. Espero encontrá-los bem, encontrá-las bem. Então, nesta primeira unidade de autoestudos, eu vou explicar para vocês, vou conversar aqui com vocês sobre o e-book da nossa disciplina e que este e-book, nesta primeira unidade, ele vai contemplar três capítulos para nós discutirmos o aporte teórico da disciplina, o fundamento da disciplina para que vocês possam se encaminhar para o estágio. Então, nesta primeira unidade, é bem importante vocês compreenderem o quê? Que nós estamos partindo a nossa discussão defendendo uma concepção de educação, defendendo uma concepção de relações lá na escola, que influenciam, que determinam muito do clima e da cultura organizacional do espaço e têm reflexo diretamente na qualidade do ensino. Então, é bem importante nós olharmos para esse espaço escolar e percebermos que, se ele tem uma construção coletiva dos sujeitos que estão lá, já é um pontapé inicial para o sentido de uma transformação, de algo que se não está bom e nós queremos que melhore, nós temos que partir desse sentido, uma construção coletiva. Por quê? Porque a escola é feita por um grupo de pessoas, então é uma organização educativa. Eu trabalho, compõe esse grupo que direciona o que acontece lá na escola. Então, ter isso já como primeiro passo é algo bem importante para vocês direcionarem o olhar para o estágio, perceber se a escola tem ou não essa construção coletiva. Importante também a gente perceber que isso está registrado no projeto político-pedagógico da escola. Então, os profissionais que estão nesse espaço precisam conhecer muito bem esse documento, que é a identidade dessa escola. Então, tudo que nós defendemos nesse ou naquele ou naquele outro espaço está nesse documento. Então, o diálogo entre essas pessoas é um diálogo que, apesar das diferenças que nós temos lá na escola, ele tem um ponto em comum, pensar esse ensino, essa formação de uma determinada forma. Isso vai se efetivando na escola a partir das nossas relações e vai determinando um tipo de cultura organizacional. A cultura é aquilo que não está escrito em nenhum lugar, mas é visível nas nossas ações, nas nossas atitudes, na forma com que nós falamos com o outro. A cultura vai dando uma certa regularidade para as coisas que acontecem lá na escola. Não é uma imposição que vem de uma política escolar, por exemplo. É aquilo que acontece dentro de uma infidelidade normativa, como diz o professor Licínio Lima, ou dentro de uma esfera de negociação, que vai acontecendo a implementação das políticas e elas vão sendo adaptadas, implementadas de acordo com as nossas concepções. Aquilo que nós acreditamos dentro de uma autonomia que é sempre relativa. E com essa autonomia relativa que nós temos lá na escola, nós fazemos algumas adesões, nós discutimos algumas coisas, nós revidamos outras e assim nós vamos fazendo esse caminhar na escola acontecer. Então, para a discussão disso que eu acabo apontando aqui para vocês, nós temos os três primeiros capítulos do e-book. O e-book tem o título O Pedagogo na Gestão Escolar, Conhecimentos Essenciais do Campo de Atuação e a Imersão no Estágio Curricular. Nos três primeiros capítulos, vai tratar sobre a interseção, que a gestão escolar se encontra entre as políticas e a organização da escola, a dimensão cultural desse espaço e como especificamente o pedagogo vai trabalhar em diferentes espaços, instâncias, digamos assim, do trabalho pedagógico, que vai mover ou vai distorcer essa cultura escolar. Então, ele tem espaços de atuação bem pontuais, se nós pegarmos, por exemplo, um edital de concurso do Estado. Tem lá as incumbências do diretor e do coordenador pedagógico definidas como mais de 20 eixos, que nós podemos colocá-los em seis grandes discussões, dentro do projeto político-pedagógico, com a comunidade escolar, a orientação com os professores dos planos de ensino, a formação continuada na escola, que pode acontecer ou não, mas é importante que aconteça, a avaliação institucional e as atividades de cunho administrativo, que também tem impacto administrativo e financeiro, que também tem impacto nos processos, na qualidade do ensino como um todo. Então, pensar a gestão escolar na interseção, o que significa? Que para os profissionais da gestão, o diretor e o coordenador pedagógico, chegarão todas as políticas do sistema educativo. Essas políticas, essas orientações, elas serão colocadas, colocada a orientação para os demais profissionais. E são esses profissionais também que vão receber as demandas internas da escola, as demandas dos professores, dos pais e dos alunos, como eu já comentei com vocês. Então, nós costumamos dizer que quem ocupa as funções na gestão escolar, ocupa o coração da escola. Bombeia todas essas informações e faz essa gestão como um todo, de todos os processos. A dimensão cultural, como eu já falei para vocês, é aquilo que não está imposto para a escola. Ela acontece a partir das relações que se estabelecem lá. Então, a cultura organizacional de uma escola é diferente da outra. Embora toda a estrutura das escolas, elas sejam parecidas, o que diferencia é a forma com que esses profissionais se relacionam. Numa lógica ou noutra. Profissional ou, como a professora Mônica Thaler comenta, não profissional ou semiprofissional. A nossa defesa é sempre por uma lógica que seja profissional, fundamentada. Então, esse espaço é um espaço de formação humano. As relações que acontecem lá precisam ser humanas. E aí, as funções do pedagogo escolar. Esse profissional que orienta todo esse grupo e que embala. Embalar no sentido de impulsionar ou de engessar esse espaço escolar. Então, nós queremos sempre que esse profissional, nesse campo da gestão escolar, ele embale no sentido de impulsionar. Impulsionar a escola para melhores resultados na qualidade do ensino. Impulsionar a escola na perspectiva de relações mais democráticas. Impulsionar a escola no sentido de relações mais humanas nesse espaço. Para que os processos que a gente defende enquanto concepção de educação e de formação aconteçam de forma coerente. Então, a discussão nessa primeira unidade perpassa por esses elementos que vai preparar, vai direcionar o olhar de vocês para o campo de estágio. Então, façam uma boa leitura e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo via aqui a plataforma. Um abraço a todos. Um abraço a todos.